O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Eu sei que não vale a pena Tanta grana, poder, fama Pois isso tudo aqui vou deixar E sei que lá no céu Só chega aquele que na terra Seus bens soube compartilhar Por isso todo dia, dia, dia Cada hora eu sei Com Deus eu posso contar E a cada passo certo Eu der aqui na terra Mais perto dele eu vou ficar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Eu sei que não vale a pena Tanta grana, poder, fama Pois isso tudo aqui vou deixar E sei que lá nos céus não chega aquele que na terra Seus bens soube compartilhar Por isso todo dia, 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 a cada hora eu sei Com Deus eu posso contar E a cada passo certo que eu der aqui na terra Mas perto dele eu vou ficar Buscar bater, saber pedir E até mesmo suplicar Eu tenho um interesse No céu vou morar Eu tenho lugar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar 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 Legenda Adriana Zanotto